A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você não ficar de pé, eu mesmo vou te deixar inconsciente. Você bate com um bebê. Não é bem só isso, mas eu agradeço mesmo assim. É honra do saltão. Eu estou acostumado a ter que trabalhar pelas coisas. Fala sério, você é café com leite. Acha que tem chance? Reconsidere. Isso está começando a ficar complicado. Alguém viu munição aqui por perto? Máximo de munição! Eu acabei de me transformar em um polvo monstruoso. Sai dentro, Lord. Vamos lá. Um showzinho! Um showzinho! Um showzinho! Esse para de choramingar! Tem algum motivo para ficar aí com o cu na mão? Ah, eu pensei... Que é a hora de... Não, não é um showzinho que os melhores alfaiates. Ei, isso é de sacato a autoridade. Eu disse que eles me surpreendem. Parece que seu soco não tem nem força. Eu acho que eu sentiria a sua volta se você não estivesse mais aqui. Vê se para de chorar, eu não posso ser vencido. Sou invencível! Quem pode me vencer? Espere... Dá pra ser vencível. Tem certeza de que quer voltar para mais uma dose? Eu pensei que a hora tinha chegado. Você me deixou um puto! Acho que aceitei a decisão dessa vez. Só porque você me ajudou, não quer dizer que te deva alguma coisa. Por que não se levanta e desconta sua raiva em alguns desses imbecis? Se você morrer, não terá utilidade para mim. Vou fazer eles pagarem por isso. Filhos da puta, vão pagar pelo que fizeram. Mordei, estou pagando-a! Por que? Meita! Pate e de volta. Pate e de volta Whatsappai! Pate e de volta. Pate. Depois de volta. Que tal você tentar fazer isso mais rápido da próxima vez? Eu cago coisas piores do que você, do de dentro. Tiros do corpo não fazem perda nenhuma. Mirem nas cabeças. Tiros do corpo não fazem perda nenhuma. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.